Olá, como vai você? Eu espero que tudo bem. Hoje eu quero falar com você que chora. Chora muito por situações, por pessoas, por realidades. Tem uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Fala bem assim, o Senhor, movendo-se de íntima compaixão por ela, disse-lhe, não chores. Olha que história, uma mulher, viúva, que tinha perdido seu único filho, ou seja, a vida dela estava simplesmente arruinada. Aí chega alguém e fala, não chores. Parece um comentário absurdo falar para alguém não chorar. Alguém que tem todos os motivos do mundo para chorar. Quem sabe você tem todos os motivos do mundo para chorar. Por situações, por decepções, por tristezas, por perdas. Por tanta coisa que aconteceu e cada vez mais coloca você numa situação de desvantagem em relação a essa vida. Mas quando Jesus fala, não chores, não é somente para acalentar. É porque Ele sabe como fazer o choro cessar. Ele foi até o caixão onde estava o filho dessa mulher, indo para o enterro. Tocou no caixão e deu uma ordem para que ele se levantasse e ressuscitasse. E o morto tornou a vida. Jesus sabe como fazer você parar de chorar. Só quem entende bem as tuas lágrimas, só quem sabe todo o motivo do teu choro, tem condições de cessar esse choro. Por isso, chora. Chora mesmo, mas chora para a pessoa certa. Jesus é aquele para quem você pode se derramar em lágrimas. Porque Ele não só recebe, guarda, como entende e age. E logo, logo você vai parar de chorar. Assim, eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e fique na paz do Príncipe da Paz.